Olá pessoal, cheguei pronta para fazer uma farofa de banana com bacon que é super fácil, rapidinho fica pronto, leva pouquíssimos ingredientes e vamos precisar apenas de bananas, pessoal a banana pode ser da sua preferência, bacon picado em cubinhos, colorau, farinha de mandioca torrada, cebola picada, salsinha e cebolinha e sal. Lembrando que a quantidade exata dos ingredientes está aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Então assim que você terminar de assistir o vídeo aqui, dá uma conferida na descrição. Então, bora lá para o preparo. Então, pessoal, para começar, aqui minha panela já está com fogo ligado, tá? Eu vou estar colocando aqui o bacon, tá? O meu bacon aqui, pessoal, está com bastante gordurinha, então eu não vou precisar colocar óleo para fritar o bacon, mas se o seu bacon tiver com pouca gordura, aí você coloca uma colher de sopa rasa de óleo, tá? Para fritar o bacon. Então eu vou deixar o meu bacon fritando aqui e já já eu volto. Então, pessoal, meu bacon aqui já está frito, agora eu vou estar colocando aqui, pessoal, cebola, tá? E vou esperar essa cebola aqui dar uma murchadinha. Pessoal, a cebola já deu uma murchadinha, tá? Agora eu vou estar colocando aqui um pouquinho de colorau, um pouquinho também de sal, vou misturar e vou estar colocando aqui as bananas. Pessoal, eu misturei bem aqui, agora eu vou deixar a minha banana dar uma fritadinha aqui, tá bom? Então, minhas bananas já estão fritas aqui, tá? No ponto que eu quero, tá, pessoal? Agora eu vou estar colocando aqui a farinha de mandioca torrada, mas aí, pessoal, eu vou ir colocando aos poucos, tá? Porque a quantidade de farinha é a gosto, vai depender aí de como que você gosta da sua farofa, se vai ser uma farofa mais úmida ou uma farofa mais seca, aí fica totalmente a gosto. Prontinho, já coloquei toda a farinha aqui, tá, pessoal? Agora eu vou estar colocando aqui um pouco do cheiro verde. Prontinho, já coloquei toda a farinha aqui, tá, pessoal? Então, pessoal, farofa de banana com bacon finalizado com sucesso. Espero que vocês tenham gostado da minha sugestão de hoje. Faça porque é uma delícia, pessoal. Essa farofa não acompanha só o almoço, mas também pode estar acompanhando aí o seu churrasquinho do fim de semana. Então, pra finalizar aqui, eu vou estar colocando mais um pouquinho aqui de cheiro verde. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!